Se você vier a essa região no sul de Honduras, pode até pensar que está vendo em dobro. Mas não está. Esses são alunos de uma escola onde tudo vem em dobro. Há gêmeos, gêmeas, mais gêmeos, dúzias deles. Ao todo são 23 pares e muitos idênticos. Na maioria das vezes, nosso pai nunca nos conseguiu identificar. Na maioria das vezes, nosso pai não consegue nos diferenciar. Dificilmente ele sabe a quem repreender, porque não sabe quem fez a coisa errada. Ninguém sabe exatamente por que essa cidade tem tantos gêmeos. Alguns moradores locais entendem isso como uma bênção. Mas nem todos compartilham essa opinião. Alguns deles são idênticos. É tão difícil saber quem é quem, que às vezes um fica doente e manda um outro para fazer exames. Alguns especulam que esse pode ser um recorde. Já outros dizem que o baile da escola pode ser um pouco confuso.